Neste sábado acontece até 11 horas da noite, o segundo dia do Boteco Raiz da APAI. Evento que começou ontem com diversas atrações. Na parte de culinária, o cardápio conta com bolinho de cupim, mandioca frita, isca de tilápia, batata rústica, moela, torresmo, tropeiro e lanches. Há também cerveja artesanal e música ao vivo. Sempre é uma honra poder estar aqui na APAI com a minha amiga Glaucia e toda a sua equipe. Hoje nós estivemos aqui com a dupla Jonas e Diogo, que esses meninos fazem parte do nosso cast, nosso escritório. Estamos muito felizes. É sempre bom participar nas ações da APAI. Esse trabalho lindo, dessa família maravilhosa chamada APAI. Sempre que elas precisarem, nós estaremos sempre à disposição para estar aqui com eles. O Boteco Raiz acontece nesses dois dias, sexta e sábado, em um ambiente fechado, com o objetivo de arrecadar recursos para a instituição. O ingresso custa R$ 20,00, com direito a um copo personalizado e um chopp de 400 ml. Tem a finalidade de ajudar a APAI nos seus compromissos de final de ano. E são compromissos estabelecidos com os nossos mais de 850 alunos. Então, você que está aí nos assistindo, nesse momento, ainda tem a oportunidade de estar conosco até as 24 horas de hoje. É um boteco que começou ontem com o compromisso de trazer para a nossa gente os melhores petiscos dos botecos. Então, você tem aqui o torresmo, a mandioca, a isca de peixe, a calabresa flambada na cachaça, uma estrutura linda esperando por vocês. Quem foi ao Boteco na tarde desse sábado, aproveitou ao máximo as atrações do evento. Esse primeiro boteco está excelente, é para tirar gosto, mas muito bom, muito bem feito, como sempre, feito com carinho e amor pela equipe da APAI. Muito bom, contribuir com a APAI, né, e ajudar o pessoal que trabalha muito, entendeu? Então, a gente tem que dar um apoio mesmo. Acho que todo mundo deveria estar aqui, o Poço Caldense. A gente convida todos para participar e para ajudar, né, as nossas crianças, né, que precisam muito da população de Poço Caldas, né, e ajudar a Grauça com a sua equipe aí. É uma equipe maravilhosa. Eu acho muito importante, principalmente para ajudar mesmo, né, porque é uma ação, muita criança precisando de ajuda, pessoas precisando de apoio. Então, acho que vale a pena vir participar, né. Então, acho que vale a pena vir aqui.